O meu trabalho começou a ter uma pesquisa lá atrás, antes até de entrar na faculdade, sobre o corpo, era o que me interessava, né? E eu comecei a entender que a cor que eu queria usar, ela tinha que ser... acho que ter uma potência, e ela tinha que dar uma unidade para toda essa imagem, todo esse repertório de figuração que eu estava trabalhando. Então, lógico, de repente uma pintura pode ter um pouco mais de roxo, um pouco mais de lasa, um rosa, um vermelho, um magenta, mas ela sempre parte de um magenta, essa é a temperatura que me interessa. Mas aí, acho que a figuração que eu sempre estava ali pesquisando, que me interessava, desse mundo que fica entre o erudito e o popular, essa coisa que fica entre a história da arte e a história da música, as capas de discos, que eu gosto muito dos desenhos de história natural, de botânica, as grafuras antigas, isso tudo começou a ficar muito claro para mim, porque eu também já tinha esse material, era uma pesquisa que eu já tinha lá atrás e tal, e era isso que me motivava, mas eu precisei passar por todo momento de pintura, que eu chamo da cozinha da pintura, da cor, do geométrico, do volume, e da técnica, do esfumado, e da pincelada, para entender coisas da pintura. Eu comecei a pintar tarde, o que eu sempre fiz foi desenhar, desde criança, eu sempre desenhei muito, muito, de verdade, mas um desenho também livre, a hora eu copiava, a hora eu fazia um desenho de memória, a hora eu desenhava na parede, o desenho sempre é uma coisa de registrar, eu tinha uma ideia, então eu registrava, ele sempre me ajudou com isso, tinha uma facilidade para desenhar, enfim. Os desenhos têm uma força para mim, antes de tudo, não de linguagem, mas de sinceridade, o desenho diferente da pintura, você faz um risco, você não vai apagar com uma borracha, você fez o risco, ele está ali registrado, tem uma incisão, tem um peso ali, enquanto que a pintura você pode usar uma camada ali, retirar a camada depois, e tudo bem, faz parte do processo da pintura, tem um primeiro trabalho de instalação que abre a exposição na vitrine da galeria, e foi muito bacana fazer, porque eu já tinha feito esse trabalho em uma menor escala na FAP, nesse pocket show, enfim, nesse especial projeto, mas que não tinha como fazê-lo do jeito que eu queria fazer, e aí eu chegando na galeria, descobri que, após a reforma da galeria, tinha uma vitrine muito grande, que era a vitrine da entrada da galeria, e eu falei, ótimo, porque o trabalho é uma vitrine construída de galhos, de uma cabeça, de manequim, de mãos, de silicone, de resina, a orelha, partes do corpo, e o trabalho está instalado numa vitrine, a vitrine dentro da vitrine, estou fazendo isso porque isso aqui se resolveu, eu acho que o motivo do trabalho busca a linguagem, nunca o contrário, por isso que eu não sou um pintor, eu sou um artista, que trabalha muito com pintura, eu aprendi coisas de base de pintura mesmo, que são muito boas, eu gosto muito de pintar, mas sou um artista que trabalha com mídias, e as mídias me interessam, mas porque o conceito, ou a ideia que eu trabalho me provoca, eu vou buscar a mídia. Obrigado. 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 Obrigado.